Olá, tudo bom? Nesse vídeo de agora eu vou falar para você sobre o óleo de prímula, para que que ele serve, quais são os benefícios, tem efeitos colaterais, vale a pena você começar a tomar no seu dia a dia, para que que ele serve? Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. O óleo de prímula foi descoberto recentemente pelo mundo fitness e vem sendo cada vez mais utilizado por pessoas que estão buscando os seus efeitos benéficos, tem muitos benefícios interessantes que eu vou falar para você nesse vídeo. Mas o que que é, na verdade, né, o óleo de prímula? O óleo de prímula, ele é composto por ácido gamma-linolênico, que é o GLA, e o ácido linoleico, que é o LA. Então, e esses ácidos graxos são ácidos graxos essenciais, a gente não produz no nosso organismo e a gente tem que pegar da alimentação realmente. O primeiro grande benefício que o óleo de prímula é conhecido é porque ele ajuda a balancear, a equilibrar os hormônios, principalmente os hormônios sexuais, e isso é muito interessante para as mulheres, porque como ele é super rico em ácido gamma-linolênico, como eu falei antes, muitas mulheres têm dificuldade em converter as gorduras da alimentação em ácido gamma-linolênico, e ele que ajuda a equilibrar os hormônios. Então, para as mulheres que sofrem de TPM, principalmente inchaço, cólica, irritação, elas se beneficiam demais do uso do óleo de prímula. Além de ajudar as mulheres na TPM, ele ajuda também demais a melhorar a qualidade de vida das mulheres que estão na menopausa, por dar uma regulada e uma ajustada nos hormônios sexuais. Ainda falando um pouco de hormônio, ele age melhorando a acne, para quem sofre com acne, porque grande parte da causa da acne vem do descontrole, do desequilíbrio hormonal. Então, ajudando a melhorar, a equilibrar mais os hormônios produzidos no nosso organismo, ele ajuda a combater também a acne e melhorar o aspecto da pele. Outro super benefício é melhorar, ainda se falando um pouquinho de pele, para quem sofre de eczema, dermatite atópica, porque ele ajuda a melhorar a elasticidade, melhorar, diminuir a vermelhidão, diminuir e melhorar a tonicidade da pele. Então, para a saúde da pele, de uma forma geral, o óleo de prímula é bem interessante. O óleo de prímula também pode ajudar na queda de cabelo, a combater a queda de cabelo. A gente já sabe que a queda de cabelo está muito associada ao aumento do DHT, que é um hormônio presente no nosso organismo, mas quando ele aumenta demais, tem mais queda de cabelo, e ele age inibindo a formação de mais DHT, por isso ele pode ajudar quem sofre de queda de cabelo também. E um outro super benefício é que ele pode ajudar, dentre outros fatores, a melhorar a infertilidade feminina. Tem vários estudos que já comprovam que ele melhora o muco cervical, que é aquela secreção, tipo uma clara de ovo que a mulher produz quando está ovulando, que ajuda o transporte do espermatozoide na vagina, para chegar até o óvulo. Então, ele ajuda a melhorar a consistência e o aspecto do muco cervical, para conseguir que as chances de reprodução sejam maiores e que a pessoa consiga realmente engravidar. Então, quanto e quando tomar o óleo de prímula, se você está interessado em tomar, isso pode variar um pouco, dentre outras questões, seu peso, para que que você quer tomar de fato, mas de 1 a 4 gramas por dia é uma dose muito utilizada, mais uma vez, isso tem que ser individualizado para você, de acordo com as suas necessidades e para o que que você está buscando. Normalmente as pessoas consomem óleo de prímula junto às principais refeições, até porque você favorece por ter uma constância de todo dia, eu vou tomar no almoço, você se lembra de tomar, porque o bem importante do óleo de prímula é que você tenha uma constância, que você tome ele realmente todos os dias, porque esse efeito é cumulativo. Então com relação a efeitos colaterais, contraindicação, como é que isso fica com o óleo de prímula? Efeitos colaterais não tem muito, desde que você use, dentro de uma dose segura que eu falei, né, não exagere, não tome, não é porque alguma coisa faz bem para você que você tem que se exagerar e tomar muito. Toma com parcimônia, e com relação a contraindicações, a gente contraindica para grávida justamente porque ele mexe no equilíbrio hormonal, então é uma época da vida que deixa o corpo agir da maneira certa dele, se você precisar de algum hormônio o seu ginecologista, seu obstetra vai indicar para você, então não toma nenhuma suplementação dessa por conta própria. E também, caso você esteja fazendo terapia hormonal e queira introduzir, conversa com seu médico para ver se é uma boa opção para você. E agora vamos bater um papo aqui nos comentários, me conta, você já tomou óleo de prímula? Quanto você tomava? Para que que você tomou? Você viu algum resultado? Conta para mim aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Aproveita e se inscreve no canal que eu tenho sempre muitas dicas de chás, de suplementação, alimentos para melhorar a saúde de uma forma geral, você vai adorar. Aproveita e deixa a curtida também no vídeo, está bom? Obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.